Bruna Mello me chama ao vivo pedindo passagem no Balanço Geral pra fazer o programa junto comigo, junto com você. Vai falar de um assunto importantíssimo que impacta na sua vida. O que? Animais de ruas soltos pela nossa cidade. Abugânia, você falou que ia mostrar animal de rua, tá mostrando acidente? Pois é. O dado é o seguinte, nos últimos meses cresceu 20% o número de animais de rua soltos aqui na cidade de Londrina. E com isso vem um reflexo também nos acidentes. Por isso que a gente mostrou, porque cresce o número de animais de rua, Bruna. Esses animais estão soltos, passando na frente de moto, de bicicleta, de carro. E aumentou o número de acidentes por conta disso também. Exatamente, Buganza. E é independente aí. Os motociclistas, claro, são os mais afetados. Mas tem acidente envolvendo moto, tem acidente envolvendo ciclista, tem acidente envolvendo carros também. E a gente precisa discutir, porque essa situação vai muito além do que o animal que está solto na rua, o cachorro que está ali correndo pela avenida. Ele vem antes, ele vem do município, ele vem da conscientização das pessoas, ele vem de tudo ali. É uma sociedade que precisa funcionar de forma correta para que esse problema seja resolvido. E é por isso que a gente preparou um material, para a gente conseguir entender esse problema de fato. Nós entrevistamos polícia militar, porque a polícia militar vai até esses locais, a polícia militar que cuida do trânsito de Londrina, para saber o que está acontecendo, é um animal solto, de quem quer esse animal. Também entrevistamos a SEMA, porque a SEMA, ela faz a vistoria de casos de maus tratos. Porque muitas vezes, esses animais que estão soltos nas ruas, eles foram abandonados. E abandono é crime, Buganza. Abandono causa aí de dois a cinco anos de prisão. Então, nós precisamos discutir esse assunto. A gente vai acompanhar agora, primeiro, a reportagem completa. A gente vai mostrar os últimos acidentes. Vamos trazer os dados também desses acidentes, quantos aconteceram, quantos foram registrados, na verdade, para a gente saber como está Londrina. Aumentou a população de cachorros na rua, mas como que está a situação de acidentes. Vamos acompanhar essa reportagem completa, e depois nós vamos repercutir esse assunto também, para a gente entender um pouquinho melhor. No dia 20 de janeiro, um ciclista caiu. Os socorristas chamaram o SAMU, porque ele teve suspeita de um traumatismo craniano, com sangramento pelo ouvido. Agitado, o ciclista precisou ser amarrado na maca. O homem foi encaminhado até o hospital universitário. A causa da queda? O atropelamento de um cachorro solto na avenida Saúl Elkind. O problema não é de agora, e nem restrito à zona norte de Londrina. Animais soltos pela cidade são os motivos de vários acidentes. No dia 12 de janeiro, Leonardo Catelli, de 39 anos, caiu de moto na avenida 10 de dezembro, depois de atropelar dois cachorros e perder o controle do veículo. Ele chegou a ficar internado, mas não resistiu e morreu. O último registro de 2022 foi na PR-445. Tiago Fernandes, de 19 anos, capotou o carro ao tentar desviar do animal que cruzou a pista. Isso dá um pouquinho mais do que um acidente por mês, envolvendo animais, mas são acidentes que são registrados, que foram registrados. Podem haver outros casos onde o motorista tem atropelado um animal e não tenha sequer feito o registro do acidente. Então, esses dados são os que nós temos em registro. As principais vítimas desse tipo de acidente são os motociclistas. O comandante da Ciatran explica que, para reduzir os danos, é importante respeitar os limites de velocidade da via e a sinalização. Mas é difícil prever todas as possibilidades. No perímetro urbano, com a velocidade mais baixa, na grande maioria das vezes, o condutor consegue frenar o veículo e evitar o acidente e o atropelamento do animal. Mas, claro, com o devido cuidado. Porque numa dessas, o condutor vai desviar do animal e acaba causando um outro acidente. Talvez atropelando um pedestre ou até colidindo com outro veículo. Uma forma de diminuir a quantidade de acidentes é reduzir o número de bichos circulando nas vias. A diretora de bem-estar da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Londrina, Estar Romero, explica quais ações a população pode tomar para denunciar. Ligue sempre na SEMA. Eu tenho dúvida? Ligue. Que a gente vai fazer algumas perguntas. Esse animal é da rua? Esse animal tem um proprietário? Você sabe onde esse proprietário mora? Então, a gente vai junto com o denunciante analisar o caso e dar todas as orientações. Ter cachorro circulando pela cidade não é crime. Mas a forma como chegaram às ruas pode sim ser. Muitos animais foram abandonados. E abandono caracteriza maus-tratos, que é crime e pode gerar pena de dois a cinco anos de prisão. Um cachorro que você criou em casa e você coloca ele na rua, ele vai estar em maus-tratos. Ele não é um cachorro que é acostumado a sobreviver na rua. É como um animal que está na natureza e um animal que está em cativeiro. É totalmente diferente. Então, não abandone o seu animal. Se você pegou o seu animal, não abandone. Outra medida é a castração. Londrina tem o castramóvel, que faz cirurgias nos pets de famílias em situação de vulnerabilidade social e beneficiárias de programas sociais. Mas todas essas ações dependem da conscientização das pessoas. ONGs que resgatam animais abandonados não dão conta de arcar com as despesas geradas pelo número alto de bichos sem lares. E a situação só piora por não existir um abrigo público do município. Hoje, infelizmente, nós não temos um local para levar esses animais, um convênio de um atendimento veterinário. Então, a gente conta até com, às vezes, doações. Liga para uma clínica, liga para outra, e às vezes a gente consegue isso de atendimento gratuitamente. Também a gente vai analisar a condição do acidente. Essa pessoa, a pista era 60 e ele estava 100 e atropelou um animal. É responsabilidade desse atropelador a dar assistência também para o animal. Então, quem vai primeiro lá no local sempre é o pessoal do SEAT, SAMU, polícia, para fazer toda essa análise. E aí eles entram em contato com a gente se houver necessidade. Nós vimos aí nessa reportagem, Buganza, que existem várias discussões sobre esse assunto. Falamos sobre castração, falamos também sobre a responsabilidade de não abandonar animais porque é crime. E falamos das ONGs, que não dão conta de cuidar de todos esses animais que são abandonados, esses cachorros que estão espalhados por Londrina. E para a gente poder destrinchar esse assunto, eu estou aqui com a Anne, que é a presidente da ADA, a Associação de Defesa dos Animais aqui de Londrina. Obrigada por nos atender aqui ao vivo. Anne, se a gente precisa falar também de algumas medidas, Anne. Falamos da castração, estávamos falando aqui um pouquinho antes da reportagem, já foi discutido, mas também falamos sobre um modo de controlar a quantidade de cachorros ali aqui em Londrina, que é a chipar, colocar o microchip nos animais. Me explica como que isso poderia ajudar. Olha, quando a gente começou com a ADA, a gente começou com a microchipagem. Para a gente doar um animal, ele tinha que sair com microchip. Onde esse animal, se ele fosse para a rua e ele fosse preso, retido, atropelado, ele poderia ser identificado. A gente conseguiria saber quem que é o tutor desse animal. Então, assim, eu acho que a solução seria microchipagem de todos os animais, conscientização da população e castração, para diminuir a quantidade de animais na rua. Porque, assim, abrigo não é solução. Abrigo é paliativo. Infelizmente, hoje, o abrigo para as pessoas é a solução. Onde a conta do abrigo nunca vai fechar e a responsabilidade fica na mão de pessoas que não são responsáveis por todos esses animais na rua. Iane, boa colocação aqui, porque é uma responsabilidade muito grande. E eu preciso te perguntar também sobre um projeto de lei aqui, que é o Samovete. Nós discutimos isso quando foi apresentado para a população toda essa discussão do Samovete, porque ele serviria para, no caso de um acidente, um animal é atropelado, se chamaria esse órgão público que faria o atendimento dos cachorros. Você, dia após dia, vê situações como essa. Ajudaria nesse controle? Ajudaria a ter uma boa resposta na diminuição? O que você acha desse projeto de lei? Olha, para e pensa. Samovete vai lá, pega um animal atropelado, leva para a clínica veterinária, trata e vai levar esse animal para onde depois? Qual é a solução? Samovete, mas aí, Centro de Bem-Estar Animal, vai ter a capacidade de receber 60 mil animais? Se hoje a ADA está com 800 animais e a gente tem dificuldade de uma adoção responsável, é difícil, principalmente porque a gente não faz giro de animal. Não adianta dar para qualquer pessoa. E esse animal voltar para a rua, causar um acidente, ser atropelado, e pode até causar a morte de alguém. Então, assim, adoção responsável é muito importante, conscientização. Volto a dizer, é a microchipagem, é a conscientização e a castração que vai diminuir a quantidade de animal na rua. Quantidade de animal, Anny, quantos animais vocês estão na ADA e como que está a situação para vocês conseguirem manter todos esses animais? Olha, a conta não fecha, nunca fecha. Todos os meses fica alguma coisa para trás e, assim, tornou isso inviável. Para as pessoas, a ADA é a solução. Levar o animal para a ONG resolve o problema. Tirar o animal da frente da casa dela resolve, só que daí ela traz o problema para um grupo que não tem condição, que não tem estrutura e a gente acabou desistindo. Inclusive, a gente vai acabar diluindo a ONG, porque a gente chamou uma responsabilidade que a gente não está dando conta. Diluindo, você diz fechar a ONG? É. A intenção é a gente fazer as adoções responsáveis dos animais que estão sobre a nossa tutela. A gente não vai ajudar mais os animais, porque não dá conta. O valor é muito alto de manutenção e, assim, não dá mais para aguentar. É só a ADA, é só a ADA, porque a ADA resgata, a ADA ajuda. E não dá. Está fechando a conta. Ane, quem puder ajudar, então, o que pode fazer? Tem um canal que vocês têm de comunicação? O que dá para fazer? A gente tem as redes sociais e a gente tem um telefone de contato, que é o 43-988-45-5373, para as pessoas que querem adotar um animal, para as pessoas que querem fazer uma doação. E elas podem trazer aqui também, na Celso Garcia, né, no nosso escritório. Pode trazer ração, remédio. Está aberto das 8 às 17, a gente recebe qualquer tipo de adoção. Obrigada, Ane. Aqui na Celso Garcia, esquina com a Mato Grosso. Obrigada por nos atender ao vivo. E deu para ver telespectadores Buganza também, que é um problema que vai muito além de tudo que a gente discutiu. E muito importante é mesmo a conscientização. A ADA, que é uma instituição, que é uma referência aqui em Londrina, está para fechar as portas, porque não está dando conta. Nós tivemos em 2021, Buganza, 14 acidentes registrados, causados por animais. Em 2022, subiu para 17. Em 2023, vai subir mais ainda? Não vai ter que dar conta? Falta um canil municipal também? O que nós podemos fazer? A discussão está aberta, nós ouvimos vários lados, mas agora a gente também precisa acompanhar um movimento do poder público e da conscientização das pessoas para que esse problema reduza, não é mesmo? Com certeza, Bruna. Obrigado pelas informações. É algo que envolve não só o poder público, é a sociedade, porque infelizmente, quantos e quantos casos de abandono a gente ainda acompanha, ainda vê, são vários os flagrantes. E somado a isso, realmente o poder público que não consegue resolver o problema, que não consegue encaminhar a situação. É óbvio que a gente vê uma movimentação acontecendo, principalmente com a entrada de vereadores aqui da nossa cidade da causa animal, mas infelizmente, tudo no poder público caminha a passos muito lentos, muito lentos, infelizmente. 13 horas, vamos seguir?